Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias do setor policial. A gente já começa falando de violência doméstica, porque na madrugada desta quinta-feira, uma mulher acabou agredida pelo esposo ao pedir que ele devolvesse o celular dela e que ele usava emprestado para jogar. Esse caso aconteceu no bairro Paranapungá, aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você novamente. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. É jogo que tá causando a discórdia em muitos, tanto relacionamento como emprego, enfim, tem muitos que estão se enrolando por conta da vontade de vencer na vida através desse joguinho aí. Infelizmente, esse homem pegou o celular emprestado da mulher e passou a noite inteira jogando. Durante a madrugada, a uma hora da manhã de quinta, a mulher foi pedir o celular de volta, porque a mesma queria dormir, não queria que o marido ficasse ali com o celular dela, sem saber o que seria feito. O homem, revoltado porque a esposa teria pedido o celular de volta, partiu pra cima da mulher, acabou golpeando com dois socos, um no olho esquerdo e o outro na testa. Ao chamar a polícia, o homem fugiu da casa porque ele tinha uma medida protetiva que era proibido de chegar perto da mulher, uma restritiva, perdão, protetiva para a mulher. A polícia militar fez contato com a vítima, vítima essa que foi junto com os policiais para a DEPAC, onde foi registrado o boletim de ocorrência por violência doméstica. Mas, na hora de fazer a representação, a mulher disse ao delegado que não gostaria de representar contra o marido, que já tinha uma medida protetiva contra ele e que, após o registro da medida, os dois voltaram a se envolver. E houve essa discussão e a mesma não queria levar para a justiça o caso. Mesmo assim, os policiais militares reforçaram o boletim de ocorrência, informando ao plantão policial que teve no local, conversou com a vítima, orientou a vítima, levou a mesma até a delegacia após fazer rondas pelo bairro para tentar localizar o homem, qual não foi localizado e que o serviço pertinente ao trabalho policial foi realizado e que a vontade de prosseguir ou não com o processo contra o agressor seria vontade própria da vítima. Agora, fica por conta da mulher querer ou não prosseguir com essa representação criminal contra o companheiro, que mesmo durante outras agressões, com boletins de ocorrências feitos e até com a medida protetiva a qual proibia ele de permanecer próximo à mulher e mesmo assim ele e ela acabaram reatando-se e ficando no local, não se intimidando, voltou a agredir a companheira apenas por conta dela ter perdido esse aparelho de celular e ele teve que encerrar ali a partida a qual ele estava fazendo e não aceitando aí essa devolução do celular, acabou agredindo a mulher. Ana? Tudo por conta do tigrinho? Oh, meu Deus do céu, o pessoal não tem jeito não, hein, Alfredo? Mas aí nesse caso a gente ria até por conta desses jogos, brigava por causa de celular, gente, por causa de joguinho, fala sério. Mas nesse caso a mulher já tinha uma medida protetiva também, né? E aceitou de novo estar ao lado? Foi na justiça, registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, pra ele não se aproximar dela e depois aceita novamente e também cada um, hein, Alfredo? É, Ana, isso é um problema recorrente e até um desses, desse fato aí é rotineiramente visto pela polícia militar, que vai fazer o primeiro atendimento nesses casos de violência doméstica, que é a medida protetiva. A mulher é agredida, chama a polícia militar, ambos vão para a delegacia, no local é feito o pedido, porque a vítima precisa manifestar o desejo da medida restritiva de aproximação do autor, a justiça compede e muitas das vezes a mulher volta com o agressor e não procura a justiça para dar baixa nessa medida protetiva. No caso, se a polícia chegasse no local e pegasse o homem em flagrante, por mais que ela não quisesse fazer a representação, ele seguiria preso por conta de descumprir a medida judicial dada para poder proteger aí a vítima. Vítima é essa que, como muitas, acabam, mesmo assim, reatando com o agressor, acreditando que depois do boletim de ocorrência feito vai mudar, o homem vai deixar de ser um agressor, bater na mulher, acaba voltando, reatando e, novamente, a polícia é necessária ser acionada para intervir num caso de violência como esse, que a gente vem registrando diariamente, vem noticiando e informando a sociedade, casos esses que chegam até 4 a 6 registrados por Diana. Infelizmente, Trasagos é uma das cidades que mais mata e tem o maior índice de feminicídios do Estado. É considerado a capital do feminicídio. Tem mais registros de feminicídios que a própria capital, Campo Grande. E, ainda, os números de violência doméstica também são altíssimos. São números altos a qual a polícia militar, às vezes, por muitas vezes, eu testemunhei isso, posso falar com propriedade, às vezes, as viaturas de polícia militar, principalmente época de final, de começo de mês, aonde rola ali o pagamento, acabam ali tendo praticamente todas as viaturas empenhadas e colocadas lá na delegacia para o registro de ocorrência de violência doméstica durante os finais de semana. E acabam ali comprometendo outros setores da sociedade ali que necessitam das rondas sustentivas ou do combate intensivo ao crime organizado e também ao tráfico de drogas, furtos, entre outros crimes. E, por muitas das vezes, homens como esses que já têm problemas recorrentes de violência doméstica, acabam se tornando personagens ativos dos plantões policiais por conta, às vezes, das pessoas que não fazem ali uma checagem, não sabem dar um freio em uma pessoa como essa, que, geralmente, acabam ali levando tranquilamente a situação por acreditar que nunca vai dar em nada e que, mesmo sendo um agressor, sempre será perdoado e sempre será chamado de volta para casa. Ou, no máximo, o que vai acontecer é começar um outro relacionamento a qual as pessoas vão esquecer tudo o que aconteceu e até que essa pessoa volte novamente a praticar a violência doméstica contra outra vítima. Exatamente. Alfredo, mas a gente fala agora de um tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de drogas aí na BR-262 em Água Clara, é isso? Isso mesmo, Ana. Os policiais rodoviários federais, por volta de 13 horas de ontem, faziam uma fiscalização ali na base, em frente à rodovia BR-262 em Água Clara, quando abordaram um veículo Fiat Estilo, veículo esse com placa de Minas Gerais. Durante a conversa com um homem de 37 anos que dirigiu o carro, o mesmo disse aos policiais que teria saído de Minas Gerais, Sete Lagoas, vindo para Campo Grande, indo para Campo Grande, aonde teria passado o final de semana que estava a passeio. Estaria retornando para Minas Gerais. Mas questionado aonde ele teria ficado, como que ele teria descoberto, os pontos a qual ele foi visitar em Campo Grande, o mesmo começou a ficar nervoso, começou a ficar ali um pouco incomodado com as perguntas feitas pelos policiais, o que levantou os policiais aí a suspeita de que algo estaria de errado. Questionado se os policiais poderiam fazer uma revista no veículo, o mesmo começou a titubear dizendo que estava com pressa, necessitava seguir viagem, estava cansado, mas mesmo assim foi indagado e dito a ele que seria revistado o veículo. No banco de trás havia uma caixa. Nessa caixa, os policiais encontraram 6,2 kg de skunk, um tipo de maconha um pouco mais forte. O homem relatou que teria recebido uma oferta para sair de Minas Gerais, ir até Campo Grande, pegar esse entorpecente, voltar para a cidade dele e entregar a droga. Só que não soube dizer quem teria o convidado para fazer esse trabalho de mula, quanto que iria receber e de quem ele teria pegado em Campo Grande. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia de polícia civil de Água Clara, aonde ele, o entorpecente e o veículo foram entregues e agora o inquérito da polícia civil de Água Clara e também da polícia federal, que recebe geralmente os boletins de ocorrência de crimes praticados em rodovias federais e trabalha em conjunto com a polícia civil para esclarecer esse tipo de crime, vão abrir inquérito para poder investigar e saber quem é o remetente e quem é o destinatário desse entorpecente. Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações. Tchau, tchau.